Nós somos do Lions Club Piracicaba Leste, nossa entidade completa 50 anos agora em outubro e uma das comemorações é inaugurar um mini bosque com IPs de variadas cores que será no Jardim Santa Rita, na Avenida Dorival Cruz Lima, esquina Comido Sabadim 9 horas da manhã, dia 22 de setembro, sábado agora, coincidindo com o início da primavera e convidamos a todos para nos prestigiar. Eu sou a Renata Angeli, hoje presidente do Lions Club Piracicaba Leste e continuando as comemorações, além do nosso plantio que vai acontecer agora, este sábado estou convidando todos vocês para participarem do nosso jantar festivo que vai acontecer no dia 6 de outubro, às 20 horas, na sede da Escola de Mães que é onde o nosso Lions opera, fica na Rua Prudente de Moraes 1578 nós chamamos, é conhecido como Escola de Mães porque é um salão bastante antigo mas é a nossa sede e será um prazer, uma honra recebê-los em nossa sede para esta festiva. Obrigado. 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 Obrigado.